Olá, galera do Portal de Blitz. Eu sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. A gente vem hoje com um novo papo, né? Nosso canal do YouTube, nosso site também do IGTV. A gente vai falar com uma menina, com uma atriz Mirim, tem apenas 12 anos e já na estreia dela no cinema já arrasou. Muita gente já comentou sobre o trabalho dela. Foi muito bacana, ela fez uma personagem icônica. Quem não conhece, né? A Mônica. A Mônica da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. E ela fez o primeiro filme, foi Turma da Mônica Laços. E agora tá pra estrear Turma da Mônica Lições. Ó, vamos ver se ela já tá aqui pra gente falar com ela. Pois é, gente. Tô falando de quem? Julia Benitti. Tá aqui com a gente pra bater um papo, um prazeraço. Essa menina, 12 anos só arrasando aí. Arrasando pra caramba. Tudo bom, Julia? Tudo ótimo. E você? Tudo indo. Tá muito friozinho aí em São Paulo? Muito! Demais, demais. Olha que hoje ainda fez um solzinho, deu uma melhorada. Mas esses dias, assim, ontem, antes de ontem, tava assim, pro de congelar. Júlio. Meu Deus. Julia, vamos começar falando então um pouquinho. Todo mundo te conheceu, né? Nacionalmente pelo filme Turma da Mônica. Eu queria que você falasse primeiro, como é que foi essa experiência pra tua vida e pra tua carreira? Bom, pra minha vida, assim, eu nunca tinha feito nada. Então, foi meu primeiro filme de tudo mesmo. Assim, até de teste, foi um dos primeiros. Então, eu tava bem começando. Então, mudou muito da minha vida, da minha carreira, tudo, tudo. Mas da minha vida, eu acho que foi assim. Por exemplo, antes... Antes, eu passava na escola como uma menina despercebida, tudo. Como uma menina normal, tudo. Não que eu não seja normal. Mas eu passava, assim, despercebida como mais uma e tudo. Hoje em dia, eu entro na escola... Hoje em dia, antes da quarentena, né? Eu entro na escola, tudo. E aí, vem um monte de gente pedir autógrafo, foto, as pessoas ficam me olhando. Então, eu acho que da minha vida, isso é uma das coisas que mudaram, assim. Não só na escola, como no shopping, tudo. Essas coisas. E na minha carreira, como eu disse, foi meu primeiro trabalho, enfim. Então, como foi um trabalho tão grande, eu acho que isso me ajudou muito. Ajudou muito na minha carreira. Depois do filme da Turma da Mônica, eu ainda fiz 10 horas por Natal. Fiz uma minissérie que chama Segunda Chamada. Uma Voz Original. Enfim, eu acho que isso ajudou bastante. Enfim, fez muita diferença, tanto na minha vida, quanto na minha carreira também. E vem cá. E quando eu te falar, você tem 12 anos, a Mônica, a gente já conhece. Imagina, eu tenho 40 e tantos. Já antes, bem antes de mim, Mônica já fazia sucesso, né? Nos quadrinhos, várias coisas que a gente via. Como que chegou até você? Você também já se interessava? Já lia os quadrinhos? Ou foi, de repente, não, vai ter um teste pra Mônica e você foi ver quem era a Mônica? Conta como é que foi isso pra você. Bom, eu já conhecia. Eu lia bastante na escola. Sempre conto essas histórias, assim. Quando a gente acabava de fazer uma lição, pra não ficar no tédio, a gente pegava um gibi, ficava lendo. A gente tinha uma cesta de gibi na escola, tudo. Então, eu já lia. Eu tinha alguns aqui em casa, tudo. Então, não foi uma coisa, assim, que eu vi pela primeira vez, sabe? Mas o teste chegou assim. A minha irmã sempre quis ser atriz. Sempre foi o sonho dela. É o sonho dela até hoje, tudo. E, então, ela tava cadastrada numa agência. E essa agência enviou o teste pra ela. Só que a Mônica, como ela é baixinha e tudo, ela já tinha passado da altura da Mônica. Há muito tempo. Porque a minha irmã, assim, ela tem 15 anos. Hoje em dia, ela parece ter 18, sabe? E na época, ela tinha uns 12 anos, ela já tinha... Já era muito maior do que a altura da Mônica. Então, a minha mãe falou assim, como chegou pra Bela o teste? E não vai dar pra ela ir? Porque eu não dou pra Júlia, né? Aí ela me deu o teste, me deu o teste. Falou pra eu ir e tudo. Aí eu fui lá com a minha mãe, a gente chegou, tudo. Eu tava muito nervosa. Mas, assim, eu, antes mesmo dela falar assim, vou dar o teste pra Júlia, ela percebeu que eu gostava muito disso. Porque, como eu disse, a minha irmã sempre foi o sonho dela, tudo. E quando ela ia ensaiar algum texto pra algum teste, porque ela fazia uns testes pra novela, comercial, essas coisas, quando ela tava ensaiando, eu ajudava ela a decorar os textos, os roteiros, tudo, fazendo a outra personagem no diálogo dela, enfim. E eu gostava muito, eu me divertia muito. Aí minha mãe falou, vou levar ela pra ela ver. Porque também, às vezes, eu ficava com ciúmes da minha irmã. Eu ficava, assim, morrendo de ciúmes. Aí minha mãe falou, vou levar ela pra ela ver também, que não é tão fácil como ela pensa. E vou levar ela. Daí a gente chegou lá. Foi super de boa, aliás. Ela não conseguiu mostrar que é tão fácil. Hoje em dia eu sei. Mas a gente fala isso porque, normalmente, os testes são muito demorados. Tem bastante gente. Nesse, foi com o horário marcado. Então, a gente chegou. Já era a minha vez de entrar. Eu fiz, tipo, cinco minutos de teste. E saí. Juro, foi muito rapidinho. Mas hoje em dia eu já entendo que tudo não é tão fácil como eu pensava. Mas, no final, foi bom até a minha irmã não ter conseguido ali a altura da Morica, né? E você disputou com quantas mil crianças mesmo? Sete mil e quinhentas, eu acho. Não, não mais. Quanto que era, Diniz? Não, Diniz não era uma catoria, não. Ah, tá. Eram sete mil e quinhentas crianças. Meu Deus. Mas o que você acha que foi? Tem a coisa física, né? Você tem um pouco o dente, né? Você tem a altura. Mas o que você acha que teve um plus a mais pra, de repente, você dizer, ah, é a Júlia? Então, eu também não sei. Sinceramente, eu me faço essa pergunta porque no meu primeiro teste eu tava muito tímida. Porque eu, mesmo já tendo feito um filme, eu sou muito tímida. É claro que tudo isso me ajudou muito. Mas eu sempre fui muito tímida, sabe? E no meu primeiro teste eu lembro que eu tava com tanta vergonha que eu falo, como é que eles me escolheram pra passar pro segundo teste? Meu Deus. Mas aí, depois, assim, eu acho que eu fui evoluindo muito o tempo. Tanto que o filme, as preparações, porque pra quem não sabe, a gente tem preparações antes de começar a gravar, me ajudou muito, 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 muito mesmo. Então, acho que eu fui evoluindo, assim, com o tempo, sabe? E vem cá, assim, ó. A Mônica, ela tem uma personalidade forte, né? É, bem, marrenta, né? E tudo. Você, você, vivendo ela, você trouxe coisas pra você? Você acha, assim, alguma coisa da Mônica? Olha, eu já era um pouco, assim, com esse jeito mais bravinha, tudo. Tanto que, assim, quando eu era menor, minha família me apelidou de limãozinho. Por eu ser sempre muito azeda, muito bravinha, minha família me apelidou de limãozinho. Hoje em dia, eles não me chamam mais de limãozinho, porque eu não sou mais tão bravinha como eu era. Eu ainda sou um pouquinho, mas não tanto. mas eu sempre fui, assim, com esse jeitinho da Mônica. Tanto que eu falo que eu me edifico muito com ela por esse motivo. Eu acho que é isso. Trazer alguma coisa da Mônica, das características da Mônica, eu acho que por ela ser muito determinada, muito forte. Eu sempre fui também, mas com a Mônica, eu fui aprendendo um pouco com ela também. De ser mais forte, determinada, empoderada, tudo isso. Hum, que legal. E além de aprender tudo isso com ela, nas gravações, ali com os meninos, com o Gabriel, com todo mundo, o que você mais aprendeu nesse trabalho? Foi o teu primeiro trabalho? O que você aprendeu e vai levar pra sempre, de repente, pra tua carreira, pra tua vida? Olha, nas gravações, eu acho que, assim, antes, eu era muito tudo do meu jeito, sabe? Tudo tinha que ser do meu jeito. Se eu queria um sorvete, tinha que ser na hora que eu queria. Meus pais sempre falavam, diziam, não é no certo, eu tenho que esperar, eu tenho que também atender à vontade dos outros, às vezes eu quero sorvete de morango, mas se todo mundo quiser de abacaxi, eu tenho que comer de abacaxi também. Que exemplo. Mas, enfim, eu tinha que aprender também a fazer o que os outros queriam, não sempre tudo ia ser do jeito que eu queria. E com o filme, isso evoluiu muito, muito, muito mesmo, esse aprendizado, né? Porque, como a gente convivia muito juntos, eu, a Laura, o Bia e o Kevin, eu também tinha que fazer um pouco do que eles queriam, porque, por exemplo, eles gostam muito de jogar futebol, e eu não gosto muito, eu não sou muito boa, tudo, mas, já que todo mundo ia jogar futebol, por que eu não jogava também, né? Só que aí, tipo, no começo era muito difícil, eu falava, não, não quero, ai, porque eles são muito chatos, porque eles só fazem o que eles querem, mas na verdade, eu que estava sendo a chata, eu que estava fazendo tudo o que eu queria, então, eu acho que eu aprendi muito isso, isso foi uma das coisas, assim, que eu mais evoluí, assim, sabe? Saber lidar também um pouquinho o que os outros querem, não sempre olhar para mim e falar o que eu quero, sabe? Ah, que bacana, que legal. E nas ruas, como é que é a repercussão? O pessoal fala o quê, assim, a galerinha que viu o filme, te encontra, eles falam alguma coisa, brincam? Uma coisa que é muito engraçada é que, assim, antes de tudo isso, de eu começar a fazer o Turma da Mônica e tudo, quando a gente olha uma celebridade, a gente vê e, tipo, disfarça um pouco, a gente fala, nossa, eu conheço de algum lugar, tudo, a gente disfarça um pouco, mas quando a gente está no lugar da celebridade, quando as pessoas que notam a gente, a gente percebe quando a pessoa te sabe quem você é, sabe? Antes eu sempre, assim, tentava disfarçar, mas hoje em dia eu olho as pessoas tentando disfarçar e eu vejo, assim, eu acho muito engraçado, a gente sempre olha, assim, ao redor daí tem uma pessoa comentando, assim, e elas acham que está disfarçando, mas a gente sabe, sabe? Eu acho que é muito engraçado. Eu tenho certeza que, antes de tudo isso, quando eu estava no lugar da pessoa que notava a celebridade, eu tenho certeza que ela sabia que eu estava falando dela, certeza absoluta, não sou uma pessoa secreta, mas eu acho que é muito engraçada, a gente sempre percebe umas pessoas falando, assim, do cantinho, sabe? Às vezes a pessoa tem mais vergonha de chegar, tudo, pedir uma foto, pedir um autógrafo, não sei, mas a maioria chega mesmo, tudo, por mais que seja com vergonha, sempre é legal, sabe? Vocês fizeram o Laços, agora já gravaram, né? Já rodaram o Lições, né? O que as pessoas podem esperar de mensagem desse filme? O que vem de diferente aí que você pode adiantar pelo menos um pouquinho? É um filme muito emocionante, de verdade, aliás, eu já falo pra vocês, preparem os lencinhos, comprem uma caixinha de lencinhos, porque, meu Deus, tá muito, muito, muito triste, assim, de chorar. Não triste, porque no final tem um final feliz, mas tá muito emocionante, de verdade. Mas o que eu acho, assim, fala uma, passa uma mensagem muito, assim, de crescimento, de amadurecimento, tudo isso, assim, dessa fase que a Mônica tá crescendo, mas ela não quer crescer, tudo. Então, eu passo uma mensagem muito bonita disso também. Enfim, várias mensagens, mas o que eu tenho a dizer do filme em si é que tá muito emocionante. Muito. Ainda não disseram a data, né? Deve ser pro ano que vem, mas não sabe ainda, né? Até que tem uma data que era dezembro, mas com tudo isso de coronavírus, eu não sei se vai dar, né? Dezembro. Que legal. Então, vem cá, no começo. E a experiência na Segunda Chamada, né? Que eu amo. Eu amo aquela série. É. Como é que foi pra você? Porque é um drama, né? É coisa bem pesada, né? E acho que você vem do Turma da Mônica, que é mais ativo pra uma atriz mirim, como você, deve ser bem especial, né? Exatamente. Uma coisa que eu falo muito também é que, assim, eu fiz o Turma da Mônica, que é um trabalho super infantil, super Turma da Mônica, todo mundo ama. Fiz 10 Hores pro Natal, que é uma comédia, é infantil. E aí veio o Segunda Chamada, que é mais pesado, é um drama, é adulto. Eu acho isso muito legal por assim, eu conseguir me mostrar como atriz de vários jeitos, sabe? Numa comédia, num filme infantil e num drama pesado, de adulto. Então, eu acho isso muito legal que eu consigo me mostrar de vários jeitos como atriz, tudo. E foi uma experiência muito legal. Nunca tinha feito nada assim de drama, nem nada. E foi muito legal. Conheci muita gente nova. Mila Guedes, que ela fez minha mãe, Otávio Miller. Conheci muita gente nova, que eu adorei conhecer de verdade. Teria mais experiências como essas. Vai ter, imagina. Começando agora, vai ter muito. Isso que eu queria te perguntar, que você falou aquele lance quando chegou pra tua irmã fazer o teste, você acabou fazendo. Mas já era um sonho seu atuar? Desde quando? Ou isso veio nesse momento? Fala um pouquinho desse início também. como ela sempre quis ser atriz, tudo isso, ela sempre gravava uns videozinhos no celular dela, tudo. E eu ficava olhando pra ela, aquela coisa de irmã, sabe? Que irmã copia irmã. Aí eu ficava olhando, eu copiava ela, tudo. E eu sempre gostei muito. Eu nunca percebi que isso era um sonho meu, assim, mas eu sempre gostei muito. Então, quando chegava os roteiros pra ela, tudo, eu ficava acompanhando, eu fazia às vezes a outra personagem num diálogo entre a minha mãe e eu, enfim, e eu fazia, e eu adorava fazer isso, eu adorava decorar texto pra ajudar ela, eu adorava muito isso. Eu gravava meus videozinhos pro YouTube, que no final eu nem postava, mas eu adorava gravar, assim, olha, tutorial de maquiagem, sabe? Eu adorava essas coisas de câmera, de vídeo, enfim. Então, eu sempre gostei muito. E quando chegou o teste pra minha irmã, minha mãe falou, vou levar ela, e assim, eu fui e tudo, fui passando, e cada vez eu fui gostando mais disso, sabe? Mas você não tinha feito mais curso, alguma coisa, não? Foi de menina? Nunca tinha feito teatro. E você ganhou de 7.500 crianças? Aham. Quando a coisa é pra acontecer, né? que coisa louca, né? Verdade. Quando é é pra ceia? É verdade. Acredita, né? Que legal, poxa. Daí, assim, quando você fez esse filme, você viu, é isso que eu quero fazer? Sim, eu acho que, assim, quanto mais eu fui passando nas fases que nem eu falei, mais eu fui gostando nos testes, tudo, mais eu fui gostando. E aí eu fiz o filme da Turma da Mônica, eu tive essa experiência de o que é estar num set de filmagem, do que é atuar, do que é ser dirigida por alguém, do que é ter, do que é fazer um filme. E aí eu falei, sim, é isso que eu quero fazer. Eu adorei muito, aliás, eu tenho muita saudade de gravar alguma coisa. Pelo amor de Deus, eu quero gravar alguma coisa. eu sinto muitas saudades. Eu acho que, assim, depois do filme da Turma da Mônica, eu tive certeza que era isso que eu queria fazer. O filme já saiu? Como é que tá o filme que você conhece? O 10 anos do Natal. Então, era pra ele ter estreado o ano passado, no Natal, mas, eu sempre esqueço o nome dessa palavra. Ah, por algumas questões, ele não lançou, não lançou. Daí, também, eles pularam pra esse ano, só que com o coronavírus, não sei se vai dar também, mas seria no Natal, em dezembro, tudo. E aí, agora, se não rolar mesmo, esse ano, só no Natal que vem. Esse é o Ruim, porque é um filme de época, né? O filme do Natal. pode ser pra esse ano, né? Se estiver pronto, de repente vai pra streaming, né? Não sei. E você faz, quem você faz o filme? Qual é o personagem dentro dessa história? É Júlia. São três irmãos, e os pais deles são separados, eles sempre têm um Natal muito chato, tudo. E quando chega o Natal do ano do filme, tudo, quando chega o Natal desse ano, eles resolvem que vão fazer o Natal, porque vão, eles resolvem fugir pra planejar o Natal. Enfim, não vou contar mais porque senão é muito spoiler, mas eles resolvem planejar o Natal, e é muito legal, tipo, várias aventuras, tudo. Eu faço a personagem Júlia, que é a irmã mais velha, são três irmãos, a Bia, o Miguel e a Júlia, a sua Júlia, a irmã mais velha. No início a gente falou um pouquinho sobre isso, porque você tá na adolescência, Já tá quase na adolescência, pra adolescência, adolescência, né? Tá indo pra adolescência. E daí você disse que tinha, né? Que era meio birrentinha no início. Agora, como é que é? Você dá trabalho pra sua mãe? Como é que seus pais? Ela tranquilinha? Talvez eu dê um pouquinho, né? Mas assim, a minha irmã, ela, nossa, ela era insuportável na adolescência. Não que ela não entende, ela ainda tá, mas ela deu uma melhorada. Mas ela era insuportável qual é o nome da sua irmã? Porque a gente já falou tanto da sua irmã, mas tem que falar o nome dela. Bela, Isabela. Bela, Isabela. É, ela, quando ela tava assim na adolescência, ela era, meu Deus, ela era muito, ela implicava com tudo. Ela era, sabe, birrenta mesma. E eu acho que, quando eu olhava isso dela, eu falava, nossa, eu nunca quero ser assim. Então, hoje em dia, eu não sou assim, eu acho. Tá olhando pra sua mãe, né? Tá perguntando se não é assim. Todo adolescente tem essa fase, assim, que é chato, que é dramático, que é... Todo adolescente tem essa fase assim. E o que você mais gosta de fazer quando não tá na escola, quando não tá trabalhando? Eu amo gravar vídeo pra todos os lugares. Eu tenho um TikTok que eu gravo muito vídeo, principalmente nessa quarentena, assim. Eu não sei se eu posso falar o nome, mas enfim. Pode, vai. TikTok, então. Eu tô gravando muito vídeo nessa quarentena. Eu juro, é o que tá me salvando nessa quarentena, porque sem ser isso, eu não tenho o que fazer mais. Eu já pintei, eu já cozinhei, eu já fiz tudo possível. Aí, eu que tá me salvando nessa quarentena, eu tô gravando muito, produzindo conteúdo, enfim, várias coisas. Eu tenho um canal no YouTube também. Pro meu Instagram, eu tiro foto, enfim, mas eu amo gravar vídeo, essas coisas assim, porque não tenho mais o que fazer, né? Porque antes eu gostava muito, sem ser na quarentena, eu moro num prédio e tenho térreo a parte de baixo do térreo, que é a área de lazeres, tudo. Eu amava descer com as minhas amigas pra brincar, tudo, conversar. Só que nessa quarentena eu não tô podendo, então a gente só tá ficando aqui dentro de casa mesmo, gravando vídeo mesmo, só isso. Gente, e os papos com as amigas tem sido tudo pela internet, pelo WhatsApp, pelo vídeo. Ah, meu Deus! Que difícil, né? E escola, você tá em que sério? É estudiosa? É uma boa aluna? Então, eu tô no sétimo e assim, eu tento me esforçar ao meu máximo, estudar, tudo. Diria que eu sou uma aluna mediana. Eu não sou aquela aluna nota 10, que tira 10 em tudo, 9 em tudo, mas eu vou muito bem. Eu tiro assim, um 7, um 8, às vezes um 9, mas eu também não tiro a nota muito baixo. E você, você pensa em fazer depois alguma faculdade, alguma coisa, alguma coisa que você sempre quis fazer ou em relação às artes, não sei? Nunca pensei nisso ainda, mas se eu fosse fazer, eu faria alguma coisa de cinema, eu acho, né? Porque tem a ver com o que eu gosto, tudo. Acho que eu faria alguma coisa assim, mas pensar, pensar eu nunca pensei. Mas eu gostaria, assim, de fazer. E com a galerinha lá do filme, vocês continuam? Outro dia eu falei com o Bel também, vocês continuam muito amigos? Como é que é a relação de vocês? Então, a gente tenta sempre manter o máximo de contato, a gente sempre se conversa por WhatsApp, Instagram, tudo. Não está a mesma coisa porque a gente não está pessoalmente conversando com o outro, né? mas sempre que a gente tenta, sempre que a gente tenta, a gente está lá falando um com o outro e tudo, tentando manter um diálogo para não se distanciar, né? Porque é sempre bom manter contato. É, vai ter o lançamento, não sei como vai ser, se vai ser virtual, se vai ser presencial, né? Vamos torcer para passar logo. Imagina, vocês devem estar loucas para que se não saia, né? Muito, 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 muito ansiosa. Caramba! E quem que são os teus ídolos, assim, na área? Tem a Maísa, Maísa, Maísa! Maísa, Maísa! Maísa, tem a Maísa, tem a Larissa, também gosto muito da Larissa, deixa eu comentar mais gente. Tem um grupo que eu gosto que chama Nel United, mas eles são da música, mas, eu gosto muito, Sabina, o nome de uma das integrantes, é a minha favorita. Quem mais? Tem o Rodrigo Santoro, inclusive, que ele participou de Turma da Mônica, então, eu comecei a acompanhar mais do que eu já acompanhava o trabalho dele, acho incrível. Millie Bobby Brown, obrigada, não me lembro. Millie Bobby Brown, enfim, que fez a Eleven, enfim, tem muita gente, tem bastante gente, agora, quando perguntam, não consegue vir na cabeça, né? Mas, enfim, eu acho que são esses, tem vários, assim, como eu disse, Larissa, Maísa, Rodrigo Santoro, a Millie, enfim, várias pessoas. Ai, que legal. E qual é o teu sonho, assim, na carreira? Meu sonho é assim, eu tenho dois sonhos, um, essa é uma atriz internacional, não é uma filoma, nem nada, mas por ter essa experiência, tudo, por conseguir representar o Brasil, fora do Brasil, e também ter uma ONG de animais, porque eu amo, amo, amo animais, cachorrinho, tudo, só que como eu morei em apartamento, não dá pra ter muitos, né? Eu tenho uma só, tenho a Apple, inclusive ela tá aqui. Ah, mostra a Apple pra gente. Ela é meio bravinha. Ah, ela é bravinha, ah, tá. Ai, que linda! Mas como é que chama a raça dela mesmo? É espírito alemão? Espírito alemão. Ai, que linda. Ela é desse tamaninho, mas ela morde a gente. Sério? Pois é, ela morde a gente. Ai, quando a minha mãe coloca ela no colo, ela fica tudo, ela não morde. Mas, se a gente for pegar ela no colo, tudo, ela morde, a gente não pode. A gente, que eu digo, nós crianças, porque eu não sei, ela tem alguma coisa com criança, juro, criança, adolescente, tudo, ela tem alguma coisa. Adulto, ela não morde. Criança, ela não gosta. Não gosta mesmo. Gente, mas ela tem uma carinha assim de, mas é muito linda, muito linda. Então, você é apaixonada por animais. Sim, e como a gente não dá pra ter muitas, eu amo, amo, amo. Eu teria 300 só nesse pagamento, te juro. Ah, que demais. aí, meu sonho é um dia tomar ONG, tudo igual a Luísa Mel, tá? Júlia, eu acho que a gente já falou sobre tudo, tem alguma novidade, trabalho, você disse que convite, tem que ter convite pra gente ver logo, logo por aí na TV, né? Verdade, sim. Mas, acho que é isso, é, eu contei tudo, ah, a gente vai voltar a gravar a segunda chamada, vai voltar, não sei quando ainda, mas a gente não terminou de gravar a segunda chamada, porque parou no meio da quarentena, tudo, então, a gente vai voltar a gravar a segunda chamada, espero que em breve, porque eu quero gravar alguma coisa, mas, enfim, é isso, tô ansiosa pra continuar a gravar. Gente, então tá aí, ó, mais um trabalho pra gente ver a Júlia, tem o filme Turma da Mônica, lições, que a gente não sabe quando vai sair, tem também, 10 horas do Natal, como é que chama? 10 horas pro Natal, 10 horas pro Natal. 10 horas pro Natal, tem segunda chamada, essa garota aí, ó, com 12 anos já, começou já, não vai mais parar, hein? Ó, queridona, queria te agradecer, pelo papo que a gente teve aqui, tá bom? Quando tiver novidade, só falar com as meninas, manda pra gente, super obrigada, eu adorei conversar com você. Eu também amei. Tá? Não, não te achei tão tímida, não. Acho que pessoalmente, depois do filme, eu acho que eu melhorei muito nisso, mas, assim, com pessoas que eu não conheço, assim, eu fico meio tímida, sabe? Júlia, um beijo pra você, um beijo pra sua mãe, tá? Agradece por a gente ter tido esse papo, tá bom? E mais e mais sucesso. Tá bom. Beijo. Tchau. 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 Hã. Tchau. 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 Obrigado.